Pula criança vem cá, saravar este bongá Pula criança vem cá, saravar este bongá Salve a unha e beijada, salve todos os orixás Pula criança vem cá, saravar este bongá Salve a unha e beijada, salve todos os orixás Salve todas as crianças que vem, saravar este bongá Pula criança vem cá, saravar este bongá Pula criança vem cá, saravar este bongá Pula, criança, vem cá Pula, criança, vem cá Pula, criança, vem cá Salve meses, sauve todas as crianças que tens o tom desse bondo Pula a criança vem cá Pula a criança vem cá Salve toda a criança Salvestes mun acá Salve todas as crianças que tens o truco Pula a criança vem cá Música